Diário do Brasil.com Então galera, essa é a famosa luta 40 e seu brabo hippie Foda do hippie é isso aqui ó, isso derruba fácil Não quero passar aqui sozinho, é transo Três amigos aqui de brasileiros também No final do hippie, quase 80, duas horas e meia para atravessar Nossa, que canseira, não é fácil Ainda assim, porque não está ventando, usem o aplicativo Windy Ele vai te auxiliar muito a atravessar que não atravessem aqui com vento Meu amigo, que alegria E aí galera, obrigado pela companhia Opa, precisa né E o brasileiro, nada melhor que atravessar isso aqui com o brasileiro É verdade, dá uma saudade de ouvir a língua Meu Deus, não abro em espanhol Don't speak English, mora lá Obrigado gente E aí E aí E aí E aí Aqui é o famoso Bajo Caracoles Um poço de gasolina assim ó No meio do nada É a única opção de abastecimento hein Já cheguei aqui com a reserva um tempão Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto